Olá, pode chegar, seja bem-vindo, convite você já sabe. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O preço do aluguel residencial disparou no primeiro trimestre de 2023. O aumento foi de quase 5% segundo o índice FIPSAP. Vamos conferir. O valor médio das locações residenciais no Brasil saltou 4,63% segundo dados apresentados pelo índice FIPSAP+. O indicador monitora as 25 principais cidades brasileiras. A variação apresentada é duas vezes maior que a inflação oficial acumulada para o mesmo período, que foi de 2,09%. Já o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, utilizado no reajuste da maioria das locações no Brasil, teve alta de apenas 0,2% nos três primeiros meses deste ano. Com as oscilações, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 38,35 por metro quadrado em março. Isso significa que, para alocar um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional, o interessado deve estar disposto a desembolsar, em média, quase R$ 2.500 todos os meses. As capitais que registraram os maiores aumentos foram Goiânia, Florianópolis e Fortaleza. Em valores monetários, São Paulo apresentou o preço médio de locação residencial mais elevado do país, R$ 47,06 por metro quadrado. O programa Mais Médicos do governo federal abriu mais de 6 mil vagas em todo o país. O Ministério da Saúde publicou um edital com 6.252 vagas para o projeto Mais Médicos para o Brasil. As vagas estão autorizadas e foram distribuídas para cidades que desejarem renovar a participação ou aderir ao programa. O programa Mais Médicos foi relançado pelo presidente Lula no dia 20 de março. O objetivo do governo é preencher vagas no Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento de atenção primária em unidades básicas de saúde. Cada cidade recebeu um número limite de vagas. Os municípios que confirmarem a participação deverão informar o total de profissionais que desejam receber. Esse número tem que ser menor do que o limite autorizado pelo governo. Após a confirmação do número de vagas, o Ministério da Saúde enviará aos municípios profissionais credenciados pelo programa. O governo informou que deverá abrir outras 10 mil vagas até o fim do ano, que terão contrapartida dos municípios. O valor das bolsas deve continuar sendo o mesmo já oferecido atualmente pelo programa, de cerca de 12 mil e 800 reais. Os médicos ainda recebem auxílio moradia, que varia de acordo com a região onde atuarão. Para se ter uma boa saúde bucal, é importante se atentar para o tamanho da escova, o tipo de cerdas e até a quantidade de creme dental influencia. Mas, de acordo com uma pesquisa feita no estado de São Paulo, as cerdas de mais de 80% dos modelos comercializados não atendem às normas brasileiras, o que torna um desafio escolher produtos de qualidade. Foram analisados 345 modelos de escovas adquiridas em diferentes estabelecimentos comerciais, espalhados por 26 municípios do estado paulista. O estudo, conduzido pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, apontou que a maioria das escovas disponíveis no mercado não correspondem às características desejáveis para uma escovação segura. Mais especificamente, 82% dos modelos foram considerados impróprios. Para a escova cumprir bem a sua função, o cabo deve ser reto e achatado, e a cabeça deve ser compatível com a faixa etária de quem vai utilizar o produto. Características que ainda são pouco conhecidas da população. Por exemplo, cada modelo deveria conter 18 tufos com 80 cerdas em cada um, totalizando 1.440 cerdas. Acontece que essa quantidade, no formato errado, representa riscos à saúde bucal. No caso, deveriam ser arredondadas, mas a maioria é afiada, o que acaba produzindo microferimentos na gengiva e desgastes no esmalte do dente. Sem contar que descumpre as normas vigentes de regulamentação. As falhas nas normativas fragilizam e dificultam a eficácia das ações de vigilância sanitária. Ainda de acordo com o estudo, é praticamente impossível averiguar o acabamento das cerdas a olho nu. Então, o consumidor fica à mercê da honestidade do fabricante. E um dado preocupante foi divulgado nessa semana pelo Ministério da Saúde. Mais de 80% dos municípios ainda não conseguem aferir a pressão arterial de metade dos hipertensos a cada seis meses e dosar a hemoglobina glicada uma vez por ano. Isso, três anos após o início de um programa federal que vincula parte dos recursos da atenção primária ao cumprimento de metas assistenciais para entrar em vigor. Das 848 cidades pesquisadas, 14% não cumpriram nenhum dos sete indicadores do programa, como oferta de seis consultas de pré-natal para 60% das gestantes, de atendimento odontológico e testes de HIV e sífilis, além de exame preventivo do câncer, uterino para 40% das mulheres entre 25 a 64 anos e cobertura vacinal contra poliomielite e pentavalente para 95% das crianças. Os dados são do último quadrimestre de 2022 da Previne Brasil, programa criado no primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e que mudou a forma de financiamento da atenção primária e foram compilados pelo Impulso GOV, organização sem fins lucrativos que dá apoio gratuito aos municípios para o uso inteligente de dados e tecnologia no SUS. Os indicadores começaram a ser mensurados em 2020, mas devido à pandemia de covid, só em 2022 que a redução de repasses começou a valer. Em setembro do ano passado, às vésperas das eleições presidenciais, os municípios ganharam mais tempo para se ajustar ao cumprimento das metas de controle da hipertensão e da diabetes. A partir deste ano, se não houver novas mudanças da atual gestão do Ministério da Saúde, todos os indicadores do programa estarão atrelados ao repasse de recursos aos municípios. A estimativa calculada é que em 2022 os municípios tenham perdido ao menos 315 milhões de reais, valor que ainda pode mudar porque a pasta ainda não disponibilizou os dados completos para o cálculo. Em nota, o Ministério da Saúde disse que retomou o diálogo com os gestores estaduais e municipais de saúde para a construção de políticas e ações que visam fortalecer os serviços prestados à população na atenção primária. O esporte tem o poder de unir famílias e diferentes gerações. Vamos conhecer duas histórias que mostram que o amor pelo futebol vai muito além das quatro linhas. A reportagem é do Leonardo Félix. A paixão pela bola ultrapassa gerações e renova o público do esporte mais popular em todo o mundo, o futebol. Aqui em São Paulo conheci duas famílias que se uniram ainda mais por meio da modalidade que mais mobiliza e emociona o brasileiro. Elas guardam na memória e no coração cada história dos gols, vitórias, derrotas e títulos. Na zona leste da capital paulista, pai e filho compartilham amor pelo São Paulo. Gustavo, de 12 anos, é incentivado pelo pai, Brito, a jogar futebol. Mas o menino vai além disso. Ele respira e vive o esporte o tempo todo, até em situações bem inusitadas. Quando alguns eventos, algumas festas, tem uma quadra, o Gustavo desaparece. Ele vai para a quadra jogar futebol. Esquece dos doces, esquece da comida, esquece de beber e filho, esquece até dos pais. Ele desaparece. Desde os quatro anos de idade, o coração do Gustavo bate mais forte pelo São Paulo. Ele guarda com carinho até hoje a primeira camisa que ganhou do time e outros itens de sua coleção. E quando eles me deram essa camisa, eu fiquei muito feliz. Isso aqui, quando eu experimentei, a camisa vinha na minha canela. Essa bola amarela de futebol, ela é muito especial para mim. Eu ganhei, no mesmo ano que eu ganhei a camisa, em 2014, mais ou menos. E a minha tia sabe que eu sou fã do Pato e do Rivelino. E ela pediu para autografar a bola. E está aqui, está autografada pelo nome do Pato e pelo nome do Rivelino. E eu fiquei muito feliz. O torcedor Mirim já esteve no Morumbi. E ele contou como foi a experiência emocionante de pisar no estádio e vibrar com o tripolor paulista. Contra o Sport, eu lembro que o jogo terminou 0x0. E eu fiquei muito bravo, não queria falar com ninguém depois que eu voltei no Morumbi. E principalmente essa razão, porque eu lembro que o São Paulo teve um pênalti marcado. E eu estava muito ansioso para fazer o gol. A gente estava gravando e tudo. E isso é o nenê que ia bater. Quando o nenê foi bater, ele foi tentar bater, acho que, cavadinha. E o goleiro defendeu. Eu fiquei muito bravo. E a paixão pelo futebol não é transmitida apenas de pai para filho. Uma avó de 83 anos até hoje, incentiva seu neto a amar cada vez mais o seu clube do coração, o Palmeiras. Já no centro de São Paulo, eu conheci o Elcio, um jornalista e escritor que nem era tão apaixonado pelo futebol. Mas com a insistência da vovó, a Dirce, passou a acompanhar o Palmeiras em todos os momentos. Desde os anos difíceis na Série B do Campeonato Brasileiro até a atual fase vitoriosa da equipe, a partir de 2015. A primeira memória que eu tenho com o Palmeiras é quando a minha avó materna, Dona Dirce, ela me deu uma camisa ali no início dos anos 90. É uma camisa ali da época que o Palmeiras foi campeão paulista duas vezes, campeão brasileiro duas vezes, em 93 e 94. E minha avó sempre incentivou que a gente, eu e meus irmãos, torcêssemos por um time de futebol. Óbvio que por eu ser o primeiro neto, ela tentou e conseguiu passar a paixão dela pelo Palmeiras, que vem desde moça. A relação da avó com o neto foi a base para nascer essa paixão pelo verdão. A Dona Dirce age como toda boa torcedora raiz. Ela corneta jogadores, treinadores e dirigentes e debate todas as partidas do clube com o Elcio, fazendo aquela resenha pós-jogo. Tenho a oportunidade de ter a minha avó viva, com quase 84 anos, e a gente assiste jogos juntos, a gente fala no telefone sempre que acaba um jogo, ganha um título. Eu levei minha avó em três jogos. O primeiro deles foi em 2011, Palmeiras e Corinthians. A minha avó e minha mãe, a Dona Giza, elas viriam para São Paulo em 2015, assisti o jogo, foi um momento muito emocionante, que nós somos campeões da Copa do Brasil, foi um jogo super tenso. Eu gostei tanto das histórias sobre a vovó Adirce, que eu pedi para que ela gravasse um vídeo para a gente. Quem está falando aqui é uma palmeirense de 83 anos, e que sempre procurou estar informada de tudo o que acontece. Sejam avó e neto, pai e filho, o que prevalece sempre é o amor e o carinho entre os familiares, sentimentos que transcendem a disputa dentro das patrulhinhas. O esporte, ele só agrega, ele agrega saúde, ele agrega união, ele agrega amizade, ele agrega respeito, ele agrega as pessoas, seja de classes sociais diferentes, rico, pobre. O futebol, ele tem esse poder. Nós vamos para o intervalo, e no próximo bloco, você vai ver quais são os segredos da longevidade. Uma senhora que acabou de completar 100 anos, conta para a gente. É já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. A economia da China apresentou expansão no primeiro trimestre de 2023. Os dados foram divulgados nesta semana pelo gigante asiático. A economia da China cresceu 4,5% no primeiro trimestre deste ano, após o fim das medidas da política de Covid-0. As vendas no varejo saltaram 10,6% em março. A China atua como uma espécie de locomotiva econômica mundial, e sua recuperação alivia os problemas na rede de abastecimento. Mas as perspectivas do FMI para o gigante asiático não são animadoras. O fundo estima que, após abandonar a política de Covid-0, a economia chinesa crescerá 5,2% em 2023, mas vai desacelerar a partir de 2024 até 4,5%, um número muito baixo para o país. A Argentina atingiu o pico da inflação em março. O índice chegou a mais de 104% em meio a crises climáticas e, é claro, econômicas. De acordo com o divulgado pelo INDEC, o Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina, o índice de preços ao consumidor apontou uma inflação de 104,3% em março na comparação anual. Quando comparado com o mês de fevereiro, os preços estavam 7,7% maiores. A Argentina está no topo do ranking dos maiores índices de inflação entre os membros do G20, o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. O país ainda vive uma intensa crise climática. Um dos maiores exportadores mundiais de grãos lida com uma das piores secas da história, fazendo com que as safras locais rendam quase um quarto a menos de dólares de exportação nesta temporada em relação ao ciclo anterior. Os preços dos alimentos irão encarecer E ainda, a Argentina deve perder dezenas de bilhões de dólares para a economia. Aumentou bastante o número de empresas que pediram falência ou recuperação judicial nos três primeiros meses de 2023. Uma situação que vem acontecendo sem parar há dois anos, em consequência da situação econômica do país e também do mundo. 255 empresários decidiram fechar o negócio contra 177 no mesmo período do ano passado, um aumento de quase 45%. E segundo o balanço divulgado pela Serasa, o número de recuperações judiciais, que é quando a pessoa pede para renegociar as dívidas, subiu 38% e, de janeiro a março, foi feito por 289 pessoas. E estas empresas, entre aspas, muitas vezes são pessoas físicas que abrem um negócio para fugir do mercado de trabalho com salários médios cada vez mais baixos. São microempreendedores, tanto que os setores com maiores dificuldades é o de serviços, seguido pela indústria e pelo comércio. Três fatores são apontados como os maiores responsáveis pelas dificuldades destas microempresas. Os juros altos, a relutância dos bancos em fazer empréstimos e, por fim, e mais importante, a redução nas compras. Mas é bom não esquecer que também há casos de grandes empresas, como a Americanas, a Marisa, a Pan e a Livraria Cultura. O número de pessoas centenárias no mundo está aumentando. E para descobrir os segredos da longevidade, a nossa repórter Maria Clara Leite foi conhecer a história de uma gaúcha descendente de russos que acaba de completar 100 anos de vida. Vamos conhecer. Completar um século de vida não é, para qualquer um, ainda mais assim, tão saudável como a dona Catarina, que nos últimos exames periódicos confirmou. Nenhum tipo de doença no meu. E que cabeça! Posso dizer que a minha memória é 100%. Lembro desde infância tudo, lembro até hoje o que aconteceu, o que vai estar acontecendo, só não sei o que vai acontecer. Quando o assunto é longevidade, a professora aposentada, que completou 100 anos de vida no último dia 8 de abril, é referência. Mas ela não é a única. Segundo a divisão de população da Organização das Nações Unidas, em 2021, cerca de 620 mil pessoas no mundo todo tinham 100 anos ou mais. Mas de acordo com a entidade, esse número vem crescendo e pode ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas até o final desta década. Mas quais serão os segredos da longevidade? Felicidade. Felicidade. E viajo muito, entendeu? Adoro viajar. Caminhar, se alimentar bem, dormir bem. As dicas dos idosos são confirmadas pela especialista em medicina do envelhecimento, Valéria Goulart. Existem vários trabalhos mostrando que se você fazer uma atividade física, você pode até diminuir a chance de morte em até 30%. E alimentação sempre a mais variada possível. Alimentos integrais, fruta, legumes, gãos, nozes, evitar muita gordura, alimentos ultraprocessados que envelhecem o nosso organismo e aqueles alimentos muito químicos, gordurosos, beber bastante água, hidratação é fundamental, isso é demais. E também fazer consultas periódicas com o seu médico de confiança para poder realmente ver quais são os exames que estão alterados, o que pode fazer, fazer uma prevenção. A dona Catarina diz que segue à risca todas as recomendações. Cuida bem do físico e também da mente. Famosa por ter sido uma das primeiras professoras da cidade gaúcha de Erechim, dona Catarina lecionou por mais de 30 anos e hoje ainda dá lição de vida aos descendentes. Como foi quando eu era criança, como eu aprendi a subir nas árvores, andar a cavalo, todas essas coisas eu fiz. E eles querem saber tudo como foi a minha vida da infância. Exercitar a memória, manter a mente ativa e sempre buscar a felicidade, apesar dos desafios, são as dicas para uma vida longa do piscanalista Júnior Silva. As pessoas bem resolvidas, elas são felizes. Então a gente precisa resolver as pendências da nossa vida, mas sem perder o foco de fazer uma construção de vida. Porque quando a gente perde o propósito, a gente fica mais prostrado, né? Então eu acho que muitas pessoas que estão dentro de casa, nós precisamos encontrar o nosso propósito. Propósito é algo que a dona Catarina sempre teve. Além da profissão bem-sucedida em uma época em que o espaço para a mulher no mercado era escasso, a professora conta como alcançou o casamento dos sonhos. Eu sempre disse assim, eu quero encontrar o moço alto, moreno e simpático. E encontrou. Com o seu Adolfo, ela se casou, teve quatro filhas, oito netos e dois bisnetos. Uma bela família, sempre muito presente. Isso eu acho que faz com que o idoso se sinta feliz. E se sente muito amada, né? Eu vejo que ela se sente muito amada. Muito amada, ela sabe que é. É aquela vó, aquela mãe que todos os dias alguém está dizendo, a gente diz, mãe, eu te amo. Eu telefono de manhã, quando dou tchau, eu te amo. Ela diz, eu te amo mais. Mas não é a família que dona Catarina atribui a maior felicidade de sua vida. A primeira, a maior alegria da minha vida foi aquele dia que eu me abracei com o Salvador do Mundo, Jesus Cristo. E essa fé também está entre os segredos da longevidade. E aí quando a gente começa, a gente tem esse encontro com Deus, a gente começa a encontrar que a vida tem muito mais sabor, ela tem muito mais sentido. E é isso que as pessoas procuram. Com Deus tudo tem mais sabor, né? Tudo tem muito mais sentido. Tenho muita paz. Depois que aceitei Cristo, vivo em paz sempre e feliz. Que bonitinha. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti